Deixa eu fazer uma pergunta pra quem tá em casa do outro lado. Já encontrou algum escorpião por aí? Ou pior ainda, né? Já foi picado por ele? Bom, esse problema não é exclusivo aqui da nossa região não, viu? O estado inteirinho tá vivendo uma infestação desse animal peçonhento. São Paulo foi o segundo estado do país com o maior número de pessoas picadas no ano passado, perdendo apenas para Minas Gerais. Tudo isso significa, claro, um pesadelo principalmente pra quem tem crianças dentro de casa. Imagine que você está andando tranquilamente pelo terreno e de repente sente que alguma coisa está passando por cima do seu pé. Ao olhar pra baixo, você reconhece o formato temido do perigosíssimo escorpião e tenta de todas as formas se livrar do bicho. A verdade é que quase todo mundo morreria do coração diante de um escorpião. A Priscila quase teve um ataque quando se deparou com o bicho pela primeira vez. Ele fica assim, é paradinho e o rabinho dele fica assim meio que encolhido. E quando ele tá vivo, a reação dele já é estender o rabinho e dar o bote. O pote com mais de seis escorpiões adultos é a prova de que ela precisou vencer o medo pra proteger a família. Cada canto pode ser um esconderijo. Sempre quando vai dormir eu olho os lençóis, travesseiro e também assim desencostei, né, cama, guarda-roupa, criado mudo, berço. Tudo eu desencostei da parede a 10 centímetros a 15. Tudo isso porque a preocupação dela é que o perigo mora ao lado. Apesar das várias reclamações, em Aracatuba, alguns terrenos ficam largados à própria sorte. Os donos não limpam e os que estão abandonados atraem os peçonhentos. Este no Dona Amélia, desde novembro, não é limpo. O acúmulo de entulhos e terrenos baldios são os responsáveis pela presença dos animais. Os resíduos depositados de maneira irregular, eles atraem baratas, por exemplo, que são a principal fonte alimentar desses escorpiões. Então, a limpeza, o manejo adequado dos resíduos é muito importante pra que a gente evite os escorpiões. E o que mostramos até aqui é um pequeno retrato do aumento de acidentes envolvendo escorpiões. E não é apenas em Aracatuba, mas em todo o Brasil, e o que leva famílias ao desespero para tentar eliminar esses animais de dentro de casa. São Paulo é o segundo estado em número de casos de acidentes com escorpiões. E não é de hoje que o escorpião se torna cada vez mais presente nos lares brasileiros. Em 2015, foram registrados mais de 15 mil acidentes. Em 2016, o número saltou para mais de 17 mil casos. E os números só aumentaram. 2017 acumulou quase 21 mil e 300 acidentes. Já em 2018, mesmo com as campanhas e contrapartidas dos municípios, os casos aumentaram mais ainda. Quase 27 mil. De 2015 até 2017, 23 pessoas morreram vítimas de picadas de escorpião. Mas trazendo os números para o nosso quintal, Aracatuba está na linha de fogo. As altas temperaturas típicas da nossa cidade, aliada à falta de cuidado dos moradores que jogam lixo em locais irregulares, acabaram gerando praticamente um berçário de escorpiões. O que cada um pode fazer para tentar combater essa praga? Não está deixando lixo doméstico, material de construção, né? Tudo no quintal, tipo madeiras. Nada que possa estar deixando um lugar que possa estar servindo de criadouro para um esconderijo, vamos colocar assim, né? Para o escorpião. Para tentar combater o problema, a prefeitura está fechando o cerco contra o descarte de lixo e entulho em terrenos baldios. O trabalho de fiscalização já registrou mais de 60 flagrantes em Aracatuba. Nossa equipe acompanhou uma das abordagens de um trabalho que não tem dia nem tem hora, mas sempre flagra um crime ambiental. A equipe chega na hora em que este homem descarta uma televisão e vidros no terreno Caltrimville, terreno que foi limpo há menos de 10 dias e já estava desse jeito, e que fica ao lado de um ecoponto. O homem foi multado em R$ 682,00 por crime ambiental e R$ 160,00 por descartar lixo em via pública, previsto no artigo 172 do Código Nacional de Trânsito, e ainda perdeu quatro pontos na carteira. Hoje o Poder Público disponibiliza uma série de formas de você disponibilizar o seu resíduo de forma adequada. Seja a coleta diária de resíduos de rejeito domiciliares, seja a coleta semanal de recicláveis, os pontos de entrega voluntária para materiais recicláveis, os ecopontos, o próprio sistema de coleta e locação de caçambas. Então, hoje nós temos todo um aparato que oportuniza o munícipe a fazer a destinação correta dos resíduos. A Prefeitura reconhece o problema e afirma estar desempenhando campanhas educativas, trabalhos de prevenção e orientação. Mas diante do crescimento acelerado de acidentes, a ajuda da população também precisa ser percebida. As equipes do Centro de Controle de Zoonose não são suficientes para combater essa praga. E sem ajuda adequada, 2019 já começou com 38 casos de picadas de escorpiões e só está aumentando. Gente, que imagem, né? Pelo amor de Deus, esse bichinho aí, esse escorpião, assusta todo mundo. Por isso que é importantíssimo, quem é da região, sabe da dificuldade que está o combate ao escorpião, manter os quintais limpos, denunciar para a prefeitura da sua cidade, caso tenha algum problema com o terreno abandonado, que está sujo, etc. Porque é um problema, é um problema seríssimo, viu? Dentro de casa, algumas recomendações são importantes. Sempre chacoalhe ali lençol da cama antes de dormir, fique atento às cortinas também, vai colocar sapato de manhã. Eu já virei regra para mim, inclusive aqui na emissora. A gente dá aquela chacoalhada para verificar se não tem ali nenhum animal peçunhento dentro dos calçados, por conta que ele procura sempre locais escuros. Por isso que é importante tomar todo tipo de cuidado, porque dependendo da força da picada, se for uma criança, por exemplo, ou um idoso que tem a saúde debilitada, pode levar inclusive à morte.